Os profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro estão em greve. A decisão foi tomada após uma assembleia realizada no dia 20 de fevereiro. De acordo com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o CEP, a maioria dos funcionários e professores do estado apoiam o movimento. Em Nova Friburgo, a ação ganhou apoio também dos alunos, que foram para o centro da cidade com vários cartazes. Então, nosso colégio lá do Campo do Coelho, Eduardo Breder, a gente está apoiando os professores na questão que eles precisam do recebimento do salário deles. É uma coisa mínima, ninguém trabalha de graça. A gente precisa ter os nossos direitos básicos como segurança. A gente tem professor de qualidade, mas esse professor não recebe para isso. Isso é injusto, isso não está dentro da Constituição, isso foge da lei. E a gente está aqui apoiando os professores. Os professores são os nossos amigos, eles são quem nos incentiva. Então, se eles nos incentivam, a gente está incentivando eles também. E a gente vai com eles até o final. A greve começou nesta quarta-feira e ainda não existe data prévia para terminar. A expectativa é de que o governo atenda as reivindicações o mais rápido possível. O ponto para a concentração onde os professores e alunos escolheram foi a sede do IEMF. Mas ações foram realizadas em outros pontos do município. Isso, no Campo do Coelho a gente conseguiu reunir mais de 100 pessoas. É um bairro pequeno, mas teve bastante divulgação. E é isso, enquanto a greve durar, a gente vai apoiar os professores. Com greve ou não, mas a gente está apoiando os professores totalmente. A Secretaria de Educação do Estado, a CEDUC, lamentou a decisão do CEP de iniciar uma greve. E afirmou que essa atitude, no atual e conhecido difícil momento econômico do Estado, somente prejudica os alunos dos professores que aderirem. Ainda de acordo com a Secretaria, as soluções para as demandas apresentadas pelo CEP não dependem exclusivamente da CEDUC. Os funcionários que paralisaram suas atividades nesta quarta-feira receberão o Código 61, que significa falta por motivo de greve. A gente vive uma situação muito complicada na educação estadual, né? O 13º salário foi parcelado, o salário dos professores está sendo pago com atrasos de pelo menos 10 dias, porteiros foram demitidos, serventes com salários atrasados há meses, né? Fora a pauta pedagógica, que é o sucateamento das escolas, falta de material, falta de apoio pedagógico. Então, a gente vive um momento delicado na educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero!